Galera, é isso, mano. A Ubisoft soltou oficialmente quatro músicas oficiais de Assassin's Creed Shadows e eu quero ouvi-las pela primeira vez junto de vocês aqui. Eles colocaram em todas as plataformas de música, você pode encontrar em todo lugar, mas eu vou acompanhar do lugar onde eles revelaram essas canções, que é do site lá da Ubisoft Music, né? Provavelmente tomaremos flag de todas essas músicas, mas não tem problema. A que eu mais tô ansioso pra ver é Asus Family, porque se a gente olhar aqui atrás, tá vendo? Aqui, ó, tem Asus Family. Então eles colocaram quatro músicas. A Shadows, que é o tema principal, provavelmente vai estar tocando na hora que a gente estiver na tela de... Aperte qualquer botão, tá ligado? Aquela tela principal. Depois, o legado de Fujibayashi. Fujibayashi é o personagem que realmente existiu, que no jogo vai ser o pai, né, da Naue. E a ascensão do Yasuke. E por fim, Asus Family, na versão Shadows. Então bora lá, eu quero ouvir junto de vocês. Vou estar deixando depois aqui certinho os atalhos no nosso vídeo também, pra que você possa ir certinho pro ponto que você quer. Eu não vou falar nada, vou até mutar meu microfone aqui, hein? E vamos curtir junto isso aí, beleza? Microfone mutado. Espera aí. Espera aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, mano, eu achei louco. É, só esses lances dessas vozes falando no fundo que eu não curti, não. Mas a pegada, mano, eu achei muito que o Bill... Comenta aí, cara, o que você achou? Você curtiu? Não sei dizer se é essa a única S-SWAM que ele vai ter no jogo, mas geralmente é uma só, né? Rapaz... É isso. Comenta aí. Amém. 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 Amém.